O Locutor de Senhas 1, 0, 4, 5 Qual que era a última fonte? É segredo É o 69 o final lá, né? 12, 75 Olha aqui não, hein? Eu já vi, é 200 Tem 5 ali, a senha dele 34, 5, 5 34, 5, 5 34, 5, 5 0, 4, 5 0, 4, 0, 8 0, 8 0, 8 0, 4, 0, 8 Do rapaz com cara de moça Só na housekeeping Eu não vi a última, é sete? Ou é seis? A última é sete? 308, 308! É 308, todo dia é 308! 4957! 49! 4957, as senhas do senhor! Vou ver você no pânico!